Fala galera, beleza? Passando aqui pra gente repercutir a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após a vitória do Grêmio sobre o Esporte Recife por 3x0 na Arena do Grêmio. Grande vitória, grande marco pro Grêmio na história do Grêmio, porque o Grêmio agora está a um passo muito próximo de atingir o objetivo e chegar e entrar na primeira divisão pra temporada 2023. O técnico Renato traz muitas informações sobre o Grêmio nesta coletiva pós-vitória de 3x0. Com destaque pra Biel, o melhor jogador. Eu falei sobre isso no vídeo que eu vou deixar no final desse aqui, então acompanhe esse vídeo aqui até o final pra vocês assistirem e verem a análise do jogo do Grêmio. Antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês, com muito carinho, dá aquele like aí, aperta o joinha ali e se inscreva no canal aqui, aperta aqui o inscrever-se, que tá em vermelho, nada de vermelho aqui no canal. Aperta pra ficar cinza e atinge, aperta ali o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente faz aqui no canal. Trazendo notícias, informações e análises como essa, que o técnico Renato deixou claro na coletiva, e muitas pessoas não conseguiram perceber. E eu tô trazendo esse ponto, esses pontos da coletiva do Renato pra vocês entenderem. E isso aqui é apoiado pela mrjack.bet, casa de apostas que apoia o Grêmio. E apoia o canal aqui, a Grêmio, o link tá na descrição. Entra lá, se cadastre e faça suas apostas. 10 reais, 5 reais, não importa o valor que vocês possam fazer, mas curtam à vontade a melhor casa de apostas que apoia o Grêmio, o futebol português, e o canal aqui é Grêmio. Porque é o seguinte, o técnico Renato foi pra coletiva, muito sério, difícil ele tá ser um cara um pouco mais contraído, tem sido difícil nesse momento de Série B, ele tá trabalhando isso muito sério, e ele trouxe algumas informações, principalmente falando do primeiro tempo, comparado com o segundo. E aí ele fala que o primeiro tempo do Grêmio, ele praticamente estudou, taticamente, o time adversário, e ele competiu pra mostrar, pra entender como que foi a entrega do Grêmio, como que os jogadores poderiam se comportar contra o esporte num jogo que era estratégico, porque o Claudinei também montou um time em duas linhas de quatro, os dois atacantes marcando em cima, tentando deixar o Grêmio fechado. E aí o Renato monta o time, deixa um pouco mais espaçado, e ele explica isso na coletiva, dizendo que no primeiro tempo a gente competiu, e aí no segundo tempo a gente jogou. E é onde o Grêmio foi lá e se destacou, fazendo os gols, trabalhando bola, fazendo transição rápida, saindo em velocidade, tudo que tava sendo treinado. E no detalhe do bastidor é que um repórter perguntou pra ele o que aconteceu que no intervalo os jogadores comentaram que tomaram uma pressão no vestiário e precisavam jogar. Isso eles falaram na saída do jogo, depois da vitória. E aí ele falou exatamente isso, que no primeiro tempo a gente competiu, a gente veio pro intervalo, eu me expus, falei pra eles o que precisava, e o Grêmio precisava jogar. E o Grêmio veio pro segundo tempo com vontade de jogar, com vontade de vencer. E aí o jogo entrou nessa facilidade, claro, com algumas questões, principalmente quando ele fala sobre o Biel e o Guilherme, no final da entrevista, que ele mudou o posicionamento dos dois, porque ele não gostava do jeito que os dois estavam jogando no Grêmio, naquele tipo de posição, naquela movimentação. Então o que ele faz? Qual foi a modificação que ele fez? Ele recua um pouco os extremas pra fazer uma linha defensiva, e não jogando no tipo num 4-3-3, ou no 4-2-3-1, mas ele recua um pouco os jogadores pra poder fazer uma proteção atrás da linha da bola, e deixando os dois à frente, que foi o Diego Souza e o Lucas Leiva. E isso facilitou pra fazer com que, quando o esporte tentasse sair jogando, que teve a maior posse de bola, o esporte abrisse as suas linhas, dando espaço pro extremas sair pelo lado de fora. E é isso que aconteceu. Quando ele saía pro lado de fora, ele abria o meio, e ele conseguia fazer a transição entre as linhas no meio de campo, com os extremas, em vez de fazer um facão pra dentro da área, carregando pro meio, e dando espaço pra que os atacantes invadissem a área. Tanto que saiu o gol do Lucas Leiva, e do próprio Bitelo, dessa forma, dessa jogada, dessa forma que ele utilizou com os extremos, jogando nesse posicionamento. Isso ele explicou na forma dele, taticamente, mas foi a forma que ele conseguiu trazer pra nós, que estamos analisando a entrevista. A outra pergunta dele foi sobre o Lucas Leiva. Por que ele colocou o Lucas Leiva pra jogar mais adiantado? E aí ele deixa bem claro, pelas suas características, ele é um jogador experiente e importante. Se coloco atrás, preste atenção, ele fala assim, se coloco atrás, o meio de campo do esporte, ele é muito competitivo. E poderíamos perder os duelos próximo da nossa área, e comprometeria o time. E então, eu colocando ele à frente, ele analisa que, colocando o Lucas Leiva à frente, mais à frente do Bitelo, o Grêmio tem a qualidade do passe, e a visão de jogo do Lucas Leiva. Em vez de ele fazer a saída de bola, na sua visão, ele vai fazer a armação do jogo. Tanto que ele teve duas oportunidades de deixar o Diego Souza na cara do gol, ele deixou o Diego Souza pifado, mas o Diego Souza resolveu tocar a bola pra trás, pra uma conclusão do Diego Souza. A outra, o Diego Souza retorna, toca a bola pro Biel, e acaba não concluindo o lance. Mas o Lucas Leiva conseguiu armar vários contra-ataques, tanto que o gol do Biel, é o Lucas Leiva que rouba uma bola no meio-campo, no meio-central, lança pro Guilherme, o Guilherme toca pro meio de campo, e aí, o Bitelo dá uma escorada no Diego Souza, pro Diego Souza, o Diego Souza retorna pro Biel, o Biel bate e faz o gol. Foi uma bola trabalhada, que quem construiu a jogada foi o Lucas Leiva, na sua inteligência, na parte de marcação, e na saída propondo o jogo. Ele que faz a construção, ele deixou eu fazendo uma questão de meio-articulador, não um meio-armador, um camisa 10 nato. Não, ele não é um camisa 10, mas ele articulou muito bem e fez uma construção de uma jogada, pela sua experiência, pelo seu toque de bola, pelo passe, que ele dificilmente erra a passe, esse trabalho refinado. E aí, a estratégia do Renato pra questão dos próximos dois jogos do Grêmio. O Grêmio tem 10 dias espaçados agora pra enfrentar o Sampaio Corrêa, um jogo lá no Maranhão. Qual foi a estratégia dele? Tanto que eu, na minha análise, que tá aqui no final, que eu já falei pra vocês, digo assim, o Grêmio vai ter mudanças pro jogo contra o Sampaio Corrêa, porque todos os jogadores que estavam pendurados, todos tomaram o terceiro cartão amarelo. Forçado. Inclusive, o Lucas Leiva forçou o cartão amarelo. Então, o Grêmio vai desfalcado pra enfrentar o Sampaio Corrêa. Mas tem 10 dias de diferença. Por que isso? Aí o Renato explica na entrevista, dizendo assim, tudo bem que tem 10 dias, tá correto. Só que depois do jogo do Maranhão, que é na sexta-feira, na terça, já tem um jogo aqui. E a logística dessa viagem, que eu não gostei, que ela já tava pronta, e eu não posso mudar. Muitas coisas eu consigo mudar, mas essa eu não consigo mudar. Por isso que o Grêmio tem que voltar pra primeira divisão. Palavras do Renato. Ele explica, eu solicitei, pedi pra eles zerarem os cartões. Por quê? Porque eu vou ter esses 10 dias pra treinar, nós vamos pro Maranhão, coloca os meninos pra jogar, os guris que tem, eu confio no grupo, confio neles, ele vou dar rodagem pra eles. Os jogadores jogam, vão pro Maranhão, jogam, retornam com a logística muito louca, com voo a uma da manhã e tal, coisas inacreditáveis que acontecem na Série B. e na terça-feira eu tenho metade do grupo descansado e zerado o cartão. Ou seja, tem um tempo de reabilitação deles, 10 dias, pra esses jogadores mais experientes, eles conseguem trabalhar melhor, vão trabalhar fisicamente, se recuperar fisicamente, pra poder jogar na terça-feira depois do reto do jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, assim, é uma estratégia montada por ele utilizando a gurizada que vai dar um calor, vai tentar dar uma pressão lá, lá contra o Sampaio Corrêa no Maranhão, tentando buscar uma vitória, um empate, uma vitória, ou trazer pontos de lá, ponto A, porque o Grêmio joga em casa. Se vai jogar na arena, ou vai jogar num outro estádio, enfim, o que o Renato Cresa acabou dizendo é que ele confia que a torcida, aonde o Grêmio for jogar, vai notar o estádio. E claro, baseado em tudo isso, o Grêmio conseguiu atingir aí uma questão, um passo muito importante pra subir pra primeira divisão. O Grêmio, faltam duas vitórias, faltam seis pontos pra atingir o número que sobe pra primeira divisão, que são 59 pontos estabelecido aí pela estatística lá de Minas Gerais, que com 59 pontos é o número pra garantir o acesso. Aí o Grêmio trabalha dessa forma, estrategicamente, com duas vitórias, faltando aí oito jogos, sete jogos, sete jogos. Beleza? O que vocês acharam? O Renato fez certo, trabalhou certo a equipe, trabalhou de forma correta a estratégia dele de zerar os cartões, vai ter chance pra gurizada jogar, e será que a partir daí ele começa a pensar diferente sobre as questões dos guris, das categorias de base, que não são da base, que são da transição, que estão no grupo, vão conseguir corresponder? Nós vamos falar sobre isso a semana inteirinha. Comenta aqui o que vocês acham, mas dá o like, se inscreve, ativa as notificações e Mr. Jack, não esqueça, aqui é Grêmio.